E darlin', where do we go? Fala galera, beleza? Aqui é Edvelto com mais uma videoaula Essa vez eu entrei pra vocês O crack da Konami 1.3 Beleza? Feito ai pra vocês E... Espero que vocês gostem, é bem rápido ai Eu... Peço que vocês se inscrevam no meu canal Se você não é inscrito Beleza? E... Vamos lá Eu vou deixar... Esse link aqui na descrição do video Pra você estar baixando Aí vocês vão vir aqui Download e vão apertar e baixar Vocês vão baixar Vocês vão ter que ter o torrent, né? Primeiramente Salvar Já vai estar aqui, ó Aí... Vocês podem fechar isso Você vem aqui e aperta Ele vai abrir o torrent, ó Tá dizendo que eu já tenho baixado, ó Porque eu baixei ele É rapidinho, não tem... Não é mesmo de... Não é mais de... Aqui... Sem MB só É rapidão Bastei, ó Aí eu vou abrir Continuar Posso fechar aqui tudinho, ó Vou na... Aqui Extrai Esperar extrair tudinho Então eu venho aqui nessa pasta que abriu Aperto de novo Copio esses quatro arquivos aqui Vou na pasta do meu patch Aperto o botão direito Abre o local do arquivo E colo aqui dentro Simples Fazer isso pra todos os três E apertar copiar e substituir Pronto Já tá instalado 3.1 Não... 1.0.3 Da cronome atualização Vou mostrar no jogo aí pra vocês, beleza? E aí Vocês são filmB Ilha 3.0 2.0 1.0 2.0 3.0 4.0 4.0 5.0 3.0 5.0 3.0 Here we go Here we go